Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre a investigação confirmatória, que é a segunda etapa no processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Felipe Benholato, sou engenheiro ambiental e atuo como consultor ambiental. E se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à consultoria ambiental, considere se inscrever e ativa as notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo que eu postar aqui. Antes da gente falar da investigação confirmatória, é importante vocês entenderem sobre a avaliação preliminar. É o primeiro estudo dentro desse processo. Eu já fiz um vídeo explicando sobre ela, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas basicamente, a investigação confirmatória será realizada em função dos resultados da avaliação preliminar. Então, se na avaliação preliminar vocês conseguirem identificar todas as áreas fontes, tanto atuais quanto pretéritas, você vai realizar a investigação confirmatória direcionando a investigação para essas áreas fontes e para substâncias químicas de interesse. Já se ficou alguma incerteza durante o processo de avaliação preliminar, alguma área fonte talvez não tenha sido identificada, você vai ter que adotar estratégias probabilísticas para fazer a investigação. Então, basicamente, essas estratégias vão fazer um primeiro mapeamento ali do seu imóvel, para depois você realizar as investigações diretas com base nos resultados dessa investigação probabilística. Então, vamos entender melhor tudo isso daí. Eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês. Então, vamos lá projetar aqui a tela do computador. Bom, esse daqui é um plano de investigação confirmatória que foi elaborado de uma avaliação preliminar. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem, mas essa figura aqui está descaracterizada por fins de confidencialidade. Então, não está apresentando todas as informações, mas vai dar para a gente explicar o que eu quero falar sobre investigação confirmatória para vocês. Notem que aqui a gente tem algumas áreas marcadas em vermelho. Isso daí são as áreas fontes que foram identificadas pela atividade que ocorreu nesse imóvel. Então, nesse imóvel teve armazenamento de resíduos perigosos, de produtos químicos, tinha uma antiga galvanoplastia, estação de tratamento de efluentes. Então, todas essas áreas foram levantadas para serem investigadas durante a investigação confirmatória. Se vocês olharem mais atentamente, vocês podem ver que já tem alguns postos de monitoramento ali marcados em azuis, alguns postos de vapores também marcados em vermelho. E aí você vai me perguntar, bom, mas por que então foi feita a investigação confirmatória nesse imóvel? Esse imóvel já tinha passado por um processo de gerenciamento de horas contaminadas, ele já estava sendo realizado monitoramentos e ele já estava reabilitado para o uso industrial. E aí, passando por um processo de reutilização para fazer um novo uso dele, como uso residencial, foi levantado a necessidade de fazer uma atualização da avaliação preliminar, onde verificou-se que tinha outras áreas fontes que não tenham sido investigadas com uma boa resolução. Então, foi proposto para esse imóvel fazer a investigação dessas áreas fontes. Então, se vocês notarem ali ao norte do imóvel, vocês vão ver a F13, a F12 e assim por diante. Essas daí são algumas áreas que foram levantadas, então áreas de armazenamento de resíduos e de produtos, onde foram propostas a execução de sondagens para verificar se ali tinha algum impacto nesse solo local. Então, iam ser coletadas, elíquotas de solo através de sondagens, enviadas para o laboratório para realizar ali análise química. Então, isso daqui é um plano de investigação para vocês olharem como que ele é feito, mas basicamente, para vocês entenderem como é que funciona, eu tenho uma área fonte que, por exemplo, eu gosto de fazer uma analogia com um tanque de combustível aéreo dentro de uma bacia de contenção. A minha área fonte vai ser a bacia de contenção, a minha fonte vai ser o tanque de combustível, as minhas substâncias químicas de interesse, que têm que estar relacionadas com a minha fonte. Então, no caso de um tanque de combustível, por exemplo, eu vou investigar as famílias dos BTECs, dos PAs, e ali, se tiver algum impacto, eu consigo relacionar com essa área fonte. Então, é importante vocês entenderem toda essa relação para que vocês consigam conduzir o plano de investigação confirmatória e consigam, de fato, ali fazer a investigação delas. Quando eu não tenho a fonte, de fato, a localização dela conhecida, aí que eu posso adotar aquelas estratégias probabilísticas que eu falei. Então, por exemplo, uma multi-incremento é uma forma de fazer isso, a mostradores passivos, são outras formas. Não vai ser aqui a pauta do vídeo, discutir sobre essas técnicas. Deixe aí para mim nos comentários quais são as técnicas que vocês utilizam numa investigação confirmatória, por exemplo. Eu gosto de saber e discutir sobre isso. Então, nesse caso aqui, foram feitas propostas, sondagens investigativas. E aí, como é que são realizadas essas sondagens? Vamos discutir sobre isso aqui. Basicamente, eu tenho duas formas. Eu posso usar o método mecanizado. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, onde um equipamento vai fazer o cravamento de um amosturador, que é um cilindro metálico, com um tubo transparente dentro, que a gente chama de liner. Onde que vai ser resgatado esse perfil do solo. Então, a máquina consegue fazer esse cravamento através da força dela. Esse daí a gente consegue resgatar essa alíquota de solo. E aí a gente consegue fazer tanto a descrição do perfil do solo. Então, eu consigo ver tudo em profundidade, até ali a profundidade desejada, como que é constituído o solo. Então, as frações, se ele tem argila, se ele tem silt. Isso é muito importante para entender qual ali vai ser a permeabilidade, qual vai ser as características desse solo, porque o contaminante se comporta de acordo com o meio que ele está inserido. Então, esse daqui é um método mecanizado. Eu também tenho um método manual de fazer o cravamento desses amostradores, que ali é feito através de um tripé. Também é feito a utilização de um peso, onde ele é batido para fazer o cravamento desse amostrador metálico, onde dentro eu tenho esse liner. Então, para vocês olharem como é que é o liner, esse daqui é o exemplo de um liner que foi cravado através do método mecanizado. E ali ele foi resgatado com o solo dentro. Então, ali, através desse tubo transparente, eu consigo abrir ele depois e fazer toda a avaliação do solo. Então, eu consigo entender ali no detalhe como que é a geologia local. Também é importante porque eu consigo fazer as medições de compostos orgânicos voláteis. Então, por exemplo, se minha fonte está associada a compostos que podem ser liberados para o meio, a compostos voláteis, eu posso fazer a leitura através de um medidor portátil, que a gente chama de PID. Então, eu faço toda a leitura no meu perfil do solo, e ele me direciona para eu fazer a coleta do solo na profundidade adequada. Mas lembre-se que nem todos os compostos de interesse podem ser voláteis. Por exemplo, metais, eu não consigo fazer a identificação dele por esse método que eu falei para vocês. Normalmente, é feito a coleta ali nas partes superiores, porque os metais não são muito móveis no meio. Então, é uma fração ali, uma alíquota mais desejada. Mas nem sempre funciona assim, vocês precisam entender como que funciona a sua área fonte ali para vocês selecionarem a melhor forma tanto de coleta quanto de investigação desse local. Bom, aqui eu trouxe para vocês, então, o PID. O PID é esse medidor portátil ali de voláteis, onde eu estou fazendo a investigação, a medição dele dentro do liner. Então, ele vai me dar indicações de qual amostra, qual alíquota pode ter algum impacto. E eu posso selecionar ela para fazer, enfrascar ela e mandar ela para o laboratório. Essa daqui, depois, quando a gente faz essa coleta, seleciona, nesse caso aqui foi uma amostra para metais, a gente faz a identificação dele, coloca em frascos apropriados, que são enviados pelo laboratório, e aí, depois, de feito todo o preenchimento de uma cadeia de custódia, a gente coloca ele em caixas ali devidamente identificadas e com preservação em gelo para serem enviadas para análises químicas. E aqui também tem um posto de monitoramento. E, basicamente, o posto de monitoramento também não é uma forma de investigação, mas ele também é executado dentro da investigação confirmatória para a gente conseguir avaliar a qualidade da água subterrânea. Então, depois que a gente é feito a instalação dele na investigação confirmatória, é feito também a coleta de uma alíquota de água subterrânea para também ser enviada para análise, juntamente com essas amostras de solo que eu mostrei para vocês anteriormente. E aí, depois que saem os resultados do laboratório, o laboratório faz análise química e envia para a gente, a gente vai comparar o que foi detectado ali pelo laboratório com os padrões de referência. A nível nacional, a gente tem a resolução CONAMA nº 420, mas cada estado pode ter a sua lista específica. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a CETESB que promove a divulgação, a publicação desses padrões de referência. Então, tem a mais recente, a decisão de diretoria nº 125, que é de 2021, então é bem recente, e traz esses valores orientadores, onde a gente vai comparar os resultados que vieram do laboratório com esses padrões legais. Caso as amostras, os resultados dessas amostras, estejam em algum valor acima desses limites permitidos, então a minha área vai estar contaminada, eu vou precisar direcionar novas ações de detalhamento dessa contaminação, avaliação de risco, e assim, subsequentemente, para eu conseguir fechar o meu caso. Então, isso daí, a grosso modo, de forma geral, é investigação confirmatória, para eu conseguir identificar se tem uma contaminação ou não na minha área de interesse, e aí conseguir direcionar para os próximos estudos. Então, espero que tenha ficado mais claro, e que vocês aí tenham se interessado por esse tipo de estudo. Eu, basicamente, gosto bastante de gerenciamento de áreas contaminadas. Aqui, a gente faz diversos tipos de estudos, e é sempre interessante como a gente aprende muito em cada estudo que a gente executa. Fico por aqui, muito obrigado, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! E aí 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 E aí